Beleza, beleza, Benedito fazendo ao vivão pra você aqui Beleza, vamos ver o que dá aí Todos os pagodes, vamos lá, dó menor, né? Com você, em todos os pagodes A emoção que explode e jamais demirá Ter você, sempre os meus braços Com um abraço, de minhas ilhas Com você, em todos os pagodes A emoção que explode e jamais demirá Ter você, sempre os meus braços Com um abraço, de minhas ilhas Beleza, deu pra pegar aí, tranquilo? Dó menor, né? É, você, eu, dó Fá menor Pois si bemol com sétima Mi bemol Fiel companheiro Aí vem essa notinha aqui, o sol meio diminuiu Dó com sétima, né? Do meu, dó musical, Fá menor Aí vem um ré diminuta, né? Um ré sustenido diminuta Aí vem um ré sustenido meia diminuta É a mesma coisa E a emoção que explode e jamais demirá Ter você, sempre os meus braços Com um abraço, de minhas ilhas Com você, em todos os pagodes A emoção que explode e jamais demirá A emoção que explode e jamais demirá